Surpreta, m******a! Que é Smurf no meu mundo E o meu amigo branco, que é um avatar no meu mundo Porque tem duas diferenças, né, amigos? Os Smurfs e os Avatares O Léo Então, eu queria só dar um recado pra internet O provedor da net Vai tomar no seu cu Vocês fornecem um serviço bosta Vocês são filhos de uma puta E merecem um pau no cu e um chuto no rabo Seus viados do caralho Porque a gente tava jogando aqui Depois deu mero na conexão Caiu todo mundo Caiu o Skype, caiu tudo Foi foda Aí já tá tudo feito aqui A gente perdeu Basicamente o processo de coisa Quase todo Então, se eu não perderia tanta coisa A gente se perdeu pra caralho Então, foda-se A gente já se achou E o Jorge já fez o cata aqui Ficou sozinho Deixar o nego sozinho no mundo Ele mata os caras Tá vendo? É Roubei a vida dos caras Já deu mero na minha Foda Novo amigo O cara não espera nem os parceiros de roubo Não é, amigo Pelo menos ele deu tempo Opa Alguém tá cantando É a mulher aí, vendedora Ah Pera Caralho Caiu Caiu, amigo Tô paralisado, amigo O bicho vai Caralho, o bicho vai me matar, amigo Morri Nossa Eu morri Que legal Tentei descer pra te ajudar Tentei descer pra te ajudar Caralho Agora Por onde o cara corre Vem mais dessas porra, velho Caralho Ajuda ele, nego O bicho tá Caralho Me paralisou Amigo Caralho Tem um multirão de gente aqui, velho Morri Ele morreu, amigo Não Eu manjo Oh, desculpa ai Quem manja manja amigo Quem manja desmanja amigo Vamos summonar o Leo de novo amigo Pronto, manda ai Como é que a gente vai pra voltar pra lá Pra zoeira final Pra zoeira inicial quer dizer Não dá tudo de novo O cara me empurrou ali e eu caí mano Não, nem tava lá cara Não, não vem dessa não Pets Não cara É o Pets Black Vest amigo Eu tava tentando cutucar Pode ser na tua carteira ai pra acertar no bolso Quando ele puxou Aí isso eu já não garanto Acho que eu já achei lugarzinho aqui Achei, já achei a tua Sinjave Aí, já? Já Já, já to summonando Bora Jorge, pra cá porra Oi Mano amigo Amigo, esse negócio de uma desabra é zoeira amigo Que por que eu vejo Tô gravando amor, tô gravando Depois eu converso com o Thiago Bora amigo, tá chegando ai? Tô indo Porra amigo Porra amigo Ô Jorge, que que eu te fiz mano? Desde o Ancient Dragon Você tá me empurrando ai, velho Me empurrou pra fora da fog É, os caras... Acho que vocês tão meio chateado um com o outro ai, velho Pô, não fiz nada Eu tenho uma coisa, tu fala uma coisa A minha internet tem dia que... Puta que pariu, velho É melhor o cara assinar a do Jorge que eu acho mais vantajoso do que essa minha, velho A minha é massa, amigo A minha tá funfando É que quando você assina do Jorge tu já sabe que vai ser ruim o bagulho, né? É amigo, a gente já... Pelo menos já não... Não espera... Não tá esperando, né? Não precisa disso não, amigo A minha tá funfando uma beleza Vocês que tão uma porcaria Mas mano, eu tenho um mega só de internet, pô Sou pobre Eu tenho 30 amigo, mesma coisa que merda Ah, eu tenho 10 que virou 5 que chega a 4 e meio Porra, isso ai é maneiro essa internet É, porra, aqui é assim No contrato tem 10, eu pago por 10 Ai eu ligo pra reclamar, xingo a mãe de todo mundo, de que vou botar no Procon Peço... Compra da gravação, do atendimento Que merda é essa? Não é aqui não, porra, é aqui no meio aqui No meio? Ai eu reinicio o modem, aumenta pra 6 Tá lá, tá fechado Cai pra 2 Ah, amigo, é o seguinte, velho Eu quero ligar pra reclamar aqui, ó O negócio da internet é foda, amigo O cara tem que... Não adianta não, porra Tem que agredir alguém, enquanto o cara não agredir É, isso ai Saiu uma reportagem aqui que a Oi tem... Quase 900 mil reclamações no Procon Que é uma bosta É, porra Só de indenização... Só de indenização... Só de indenização... Caralho, o bicho tá aqui, velho Você se perdeu, porra Ah, ele sai e deixa o... O barril pra mim aqui Tu tá... Ah, mas eu tava... Mas eu sofri sozinho aqui, ô caralho Ah, eu tomei o choque e você sofreu Não, porra Não, vamo morrer não, amigo Respeita Essa Footloat serve pra quê? Sei lá, tanto faz É pra curar... Não, porra Deixa eu... Não é aqui, porra É não? Não, porra Tem crescendo no meio de novo lá, caralho Essas... Essas... Essas operadoras era pra ser chamadas de merda Porque a internet mesmo os caras não serve, não Tomando curva Foi aqui que caiu o jogo, porra Ah, então beleza Ó, aquele bicho ali é zero, né? Nossa, que porra é essa aí, porra Eu dei um pau nele já, velho Já pra ele se situar no... No esquema No louco Tá maluco Caralho, caralho Alguém... Alguém... Morreram Morreram mesmo, mano Que porra é essa? Como é que bate nesse caralho aí? Caralho, o bicho vai... Meu irmão, o bicho alucinou, meu O negro ficou vivo mais uma vez Sim, amigo Lógico, né? O negro não foi ajudar? Caralho, amigo, eu me camuflei no escuro, amigo Não vi, amigo, ele ficou na... Ficou na quina ali pra onde tava fazendo a sombra Coisa Pode... Vou ter que tacar coisa nesse bicho de longe, ô seus manéis Desculpa, amigo Agora bota a Sani aí, amigo Que eu já sei o lugar certo, já Ah, mano, eu só tenho magia pra tacar aqui Pode tacar, SMZ? Joga mais nesse porra aí, velho Ah, demorou Já achei um Léo Léo Rochas Pô, vocês tomaram tanto tapa Só tu chegar e empurrar a gente, né, velho Sai, amigo Vem cá Ah, eu ia perder essa oportunidade Lesse Lesse, caralho Chama a Lesse Rapaz O Léo morreu rápido demais Puxa, rapaz Ele foi olhar O que é isso aqui? Pô, morreu Ai, caralho Tá vendo? Nino curioso não se dá mal É, a curiosidade matou gato, velho Qual é o boy dessa fase, hein? O boy dessa fase é a bruxa que se transforma em outra Ela é tipo o Pinwell, tá ligado? Ela... Ela roda? Ela faz umas cópias dela Não, amigo Mas ela roda, não P-Wheel 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 Hot Wheel Não, mas eu não quis te corrigir não Perguntei se ela é fácil ou só, caralho Ah, é fácil, é fácil, é fácil É, é subindo, né, o negócio Tem uns mobs dentro da casa Pá Que que você fez, caralho Cai sem querer, velho É o Rain Man Aleluia Antes Antes de chegar nela Tem um NPC Um NPC que invade uma mulher Com Uma crossball lá Que é Zuleira, velho Tem problema não, amigo A gente tá em 3 a gente te estupra aí Já que é Se for mulher a gente estupra, velho Os caras tão depravados mesmo Épica medieval Épica da transa sem limite Ela já vende Ó, bicho, ó, bicho, amigo Travou ela Ó, Leo, 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 Leo tomou convulsão Não fui eu não, pô Não fui eu não, velho Que porra é essa? Pô, louco Tomei grab junto com o SMzinho Cê viu isso? Caralho Quem tá mudando do grab foi você, velho Caralho, mano Que porra foi essa? Bugou, amigo Eu comi com buga pra caralho Joguei assim mesmo Os dois tomaram a linguada do bicho Hummm Cê não tomou, né? Amiga Não, eu tava longe, amigo Ô, amigo De novo, amigo O bicho tá epilético, amigo Tem que tomar remédio, mano Já falei pra você não tomar essas pílulas na baladinha, pô Ô, amigo Bora, amigo Sai de a frente, ô, caralho Dá umas flicadas malditas, velho Ah, isso aí não é novidade não, pô Daqui a pouco eu vou decorar esse caminho com uma palma da minha mão Tô fazendo tudo, velho Ô, amigo, peguei o atalho e ganhei Porra, você tá zoeiro, viu Pô, amigo Eu sou speedrace, amigo Speedrace Tá speedrace Tá speedrace Falou speedrace Caralho Peraí Ah, demorou Bora, amigo Ah, só lembrando que aquele bicho, além de bater palminha em vocês Ele... Ele também tá com a magia, viu Que bicho Tá? Ah, ele joga magia, eu tô ligado Ele bate as asas, ele faz É, exatamente isso Eita, caralho, essa foi foda, hein Fui buscar o Google lá embaixo, velho Tome conta dele que eu vou explorar o mapa Tome conta dele, cara Ajuda-me É daí, Jorge Pega não, amigo Eu tô maroto aqui, amigo Ô, Diego, você é inteligente pra caralho, amigo Ô, amigo, já era Ô, amigo Mano, não tem nenhuma chave, amigo, pra salvar o NPC, amigo Onde é que tu foi, filho? Eu fui... eu dei uma foto no quarteirão Tem porra nenhuma mesmo aqui Deixa eu procurar aqui, ô Tem que tá olhando pro chão, velho Porque vai, não vai, tem um buraco Tem uma zoeira aqui, como anda aqui, mano É, amigo Opa, achei um Caralho Eita porra, mano Não sei nem onde você foi Aconteci aí, amigo Eu não sei nem onde caralho que eu tô, velho Nossa Deu merda, Jorge? Não, porra Relaxa Eu vou relaxar com um negócio que abriu aí Abriu um negócio cheio de arco É, amigo Oi Me ajuda a me localizar aqui, filho Tô perdido Seja minha guia A minha, minha, minha cheia Tem uma porta ali Vocês foram pra onde tava a bola lá? Ei, ei, ei Ei, ei Caralho, velho Olha que tem um tatu piscando ali, amigo Tatu piscando Que foda Ô, amigo Tá Achei um caminho aqui Abriu uma porta aqui, velho Eu vou junto com ele aqui pra garantir que ele não vai morrer É, né Porque se eu morrer, acaba... acaba jogatinho, né? É então Mas tá bloqueada Radical Achei o caminho aqui, amigo Ô, amigo Então vai caminhando reto, amigo Cadê vocês, rebanho? Tô indo, amigo Cadê tu, amigo? Tá caminhando reto? Conversa essa é sua, amigo Ô, amigo Besteira, amigo Você está louco hoje, amigo? Ô, amigo Se tu for direto por aqui, tu vai dar onde? Eita, caralho Vai dar merda essa porra aí, caralho Tá doido Onde é que vocês estão, ô, seus merda? Cai, morri Passei Morri É foda Parabéns, amigo Eu caí Quem quase morre sou eu, velho Eu achei o caminho Eu achei o caminho Vocês não apareceram Seus merda É, você está escondido no meio da sombra que eu esconditei É, então Dê pelo menos um sorriso ou então abra pra mão da mão Cara, eu sou o Smurf que brilha Vocês não viram? Serve pra caralho, hein? Você é o Smurf do Crepússola, amigo? Não, amigo Ali também não, amigo Ali ainda não E aí pegou o pesado Amigo, besteira, amigo Eu tô perdido, e agora? Caralho 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 eu vou, velho Eu não sei não, velho Acho que tem uma chave ali, peraí Eu peguei a chave, velho Que tem aqui Do outro lado Caralho Só que eis o problema Não tem como o cara passar adiante ali, velho O cara tem que desativar alguma coisa pra passar Porque pra onde você for você vai morrer com essa porra dessas bichinhas Então, mano Dá uma hora, tem que olhar essa porra Na porra das portas aqui, velho O Jorge acha o caminho e fica só pra ele Achei o caminho Achei o caminho Aí você vai guiando a gente Já que tá O lugar tá vazio Tá foda aqui, velho Cadê ti? Você tá voltando, SMzinho? Tô Achei Agora pra voltar vai ser foda, hein? É, voltar é bem complicado A gente volta, né? A ida é complicada, mas a volta é mais suave, hein? Tu morreu como, Jorge? Eu achei o caminho Eu achei o caminho Como eu havia dito E eu voltei pra buscar vocês Só que o lugar onde Por onde eu tava voltando Tinha um Olha, Léo, Léo, Léo Me segue aí, ó Tá, deu merda aqui, velho Calma, filho Cê tá indo muito rápido Tem um mob ali Por onde cê tá voltando Por onde cê tá voltando Por onde cê tá voltando Tem mob Não Não Não, caralho Deu merda Cadê, porra Calma, Serenino Morre logo Facilita a volta Ah, meu Eu tô adiantando aqui, amigo Eu tô abrindo Você vai voltar rápido Você vai morrer pra aparecer aqui Eu tô abrindo os atalhos, amigo Aqui Eu achei um caminho zoeiro, amigo Achou um atalho Aí você já quer demais de mim, velho Calma, menino A salinha tá na salinha, já Pera aí, amigo Na salinha da tortura Pera aí Daqui a pouco eu vou aí Eu tô abrindo as portas Ah, filho Pai, esse lugar aqui é... Complicado, velho Oxe, já, já Olha, já, já tô maroto aqui, amigo Eu tô na salinha Cadê tu? Eu tô, tô chegando lá Opa Acho que eu vou salvar o Guerreiro agora, hein Não, o Guerreiro ainda tá bloqueado Eu tô no tal NPC, velho Que tá assentado, tá ligado? Nossa, tá lá embaixo, velho Não, eu tô lá embaixo Não, eu tô lá em cima, velho Vou sumonar meu... Meu amiguinho Ô, amigo Eu tô chegando aí já, ô, Jorge De boas, amigo Viu só? Começou seu brother, velho Isso é demais Só você não tem não, amigo Se tiver outro, é paraguaio Amigo, então fodeu que eu peguei o caminho errado, amigo Porra, amigo Caralho Não, eu peguei agora e achei o caminho certo Que quando eu... Alguém tentou me sumonar, amigo Alguém tentou roubar minha side, amigo Não, amigo Dá side aí, amigo Eu tirei, tirei Esperar você chegar Correu, amigo Não, amigo Tô na sala, porra Amigo Vou correr pra onde, viado? Caralho, onde caralho que tu... Onde caralho que é essa sala, hein, meu irmão? Onde é que tu caiu, velho? Se onde caralho eu caiu, eu tô perdido nessa merda, velho Não, porra, eu caí e voltei pra... Eu morri, obviamente, eu voltei pra... Monfire, porra Monfire, porra Achei, achei, achei essa linha do amor aqui, achei Ah, caralho Que fim, porra Bora, amigo, bota a sine É, amigo Ô, amigo Faça sua mágica aí Aprendeu o caminho, amigo? Gravou Gravei, amigo Assim, eu gravei a volta, agora ainda não, amigo Ainda já é um departamento diferente, já Fodeu, então, amigo Cara, os caras... tem um cara chorando aí, velho É o maluquinho que fica... Tô indo, amigo, aê! Aê, amigo Isso é uma felicidade, amigo Não, deixa a Hívor dar um abraço por trás, amigo, pra comemorar Não, amigo Vem cá, amigo Vem cá, chega aqui Eu gosto de você, amigo Tu deu Não, conversa aí, amigo Não, amiga Já liberei uns... Já liberei uns atalhos maroto Vá correndo, não, viado Poxa, você não consegue me acompanhar, não, é? Não, não Vocês também são muito lentos, velho Puta que pariu A gente tem que cheirar crack, a gente que é lento Não, amigo Cheirar crack é o departamento, amiga Pelo menos as portas que tinha travando os caminhos eu já abri, tá ligado? Já tá tudo maroto Agora eu só lembro então as portas Tem um aqui, não Ah, não tem não, tem não, tô doido Tô doidão, tô doidão Tô doidão Não, amigo É por aqui mesmo Não é pra lá não, lá tem um buraco, porra É, olha O bicho tá atacando magia aí, velho Não, é? Pô, tem um fantasma aqui, velho Bora, caralho, corre, Léo, porra Eita, longe de você, Fito Tá longe, eu tô enrabando você aqui, hein? Deu neve brincadeira Tá maluco? Sai dessa Jorge tá, tá chovendo negro aqui, velho Pera aí, pera aí Vocês aí, calma aí, acaba o... O bornal Caralho O bicho não consegue entrar não, aqui não, velho Onde, velho? Tá gordo, tá gordo, é? Não, ele tá gordo não, porque ele já tava ratando a entrada Ah, ah Ó aqui, ó, ó aqui, ó O caminho aqui, o caminho aqui Ah Que caminho, caralho Ele abriu o atalho, o atalho que ele abriu Tá ruim esse atalho, por acaso? Tá se achando que ele abriu o atalho, velho Que porra, mano Desculpa aí, velho Caralho, mano, o barrinho mexeu na porra do meu jogo, velho Desculpa aí, porra E aí? Aí, aí já é o demônio também, né? É, amigo Nossa, o cara acha as paradas da cagada é foda, né, velho Na cagada, não Eu estudei pra isso Tem uma... Amigo, você abriu o portão, amigo? Abriu não, amigo Deixa eu abrir esse portão aqui O portão tá aqui aberto, velho Aquele portão tava aberto já, velho Ah, tá Não fui eu que abri não, então o que foi? Saiu atrás do bicho, velho Ai, caralho Como é que tu saiu aqui, pô? É pra descer ou pra subir? Tem uma folga aqui Entra nessa torre aí, ô viado Essa folga aqui é pra quê? Vai lá em cima que você tem que matar um NPC lá Ei... Por quê? Se eu não matar um NPC, dá o quê? Ele fica conjurando uns bagulho lá, atrapalhando a luta contra o boss É... Beleza Ele vai jogar uma conversinha mole pra cima de você Que ele só quer ajudar pra não sei o quê Mas você pica o pau mesmo É o Pets É qual é ele? É o avô do Pets Que ele é velho, pô Caralho, tem sign de... Que é isso aqui? Ah, é mensagem Porra A sign da mensagem parece... Um red sign, né, velho Uma red sign, é Eu... Toda vez eu confundi isso, velho Toda vez eu vi uma sign aí Eu vi um saco red sign Lá em tal afilato Eu falei... Caralho, que rola PV pra caralho Bora, amigo Abra a porta Já... Conversa com ele Ou já mete a espada pra cima? Não, se você quiser... Mostrar a conversa, você... Silvio Canta Liste Mas cadê ele que não tá aqui? É aqui não, porra É do outro lado E por que, cara, tu me deixou vir pra cá? Você que veio que nem um psicopata pra cá Aí você fala... Não é por aí não, porra Não é por aí não Não é mais fácil dizer isso, não? Velho... Esse caminho aqui é muito chato Não faça a pergunta difícil, não Ai, é foda mesmo Eu não esqueci, amigo O seu conhecimento é pouco Ah, o seu é muito? Pô, amigo Desculpa aí, amigo É... Desculpa, amigo Porque você vai morrer de melanoma mais cedo Daí eu... Brincadeira, amigo Câncer de pele é mais rápido, amigo Pois é E aí? Eu vou subir pra onde, amigo? Eu vou subir pra onde? Eu vou subir pra onde? Só se for Homem-Aranha aqui Tá aí, amigo Vai embora, caralho Padece Puta na frente, porra Puta na frente Puta na frente Tem alguém ali, porra Caralho Ai, caralho Tem outro... Tem outro lugar pra entrar Tem outro lugar pra entrar, porra Tem uma descida Eu falei, é pra descer ou não? Calma Calma, viu? Já entrei na fogue, foda-se Venha me acompanhe Entrou na fogue? Essa fogue não tem nada É um idiota E por que tu falou que era o boss, ô caralho? Sei o cu que era o boss Não é aí, pô É o boss agora, não Não é aí, é o boss, pô Fica sem um monar no NPC, né, né Aí, entra aí agora Subi Caralho Nossa Aqui tem uma informação errada, Jorge Ele não sabe nem o que é que ele tava jogando o Keto, hein, véi Isso aqui não é Call of Duty, não, véi Eu pensei que é a Dragos Dogma, cara Ô, amigo Errou, amigo Foi por pouco, ó Pronto, amigo, é lá embaixo agora, viu? Caralho, o cara tem que correr com sua pô Se o cara sair daqui gordo, o cara tem que botar o Ramundo pra jogar isso aqui O seu selo emagrece, véi Meu amigo Vou descer a lenha no NPC Conversa com o avô do Peds O cara tá meio... Caminho longo, viu O cara tá meio... Alucinado aí, véi O cara tá doido já, véi Tá doido? Não mate ele não, fica aí Então beleza, já vou começar Oxi É, rapidinho É, eu dei uma na cabeça, ele tremelicou e morreu É, não reage não, amigo Tá velho, tá... Tá em fase terminal Tá em fase terminal Tá em fase terminal, velho Tá com o azar, amigo Ele apanhou e ficou... Foi essa Mais ou menos isso Amigo, tem um buraco aqui Se tu cair, tu morre Morre Tem uma Blood Time no meu jogo Fica aí pra ver... Vê aí, Leo Vê aí, Leo Vai, caralho O Leo é o cara mais lento que existe, véi Porra Ah, caralho Tenho culpa não que a sua net tem 2 MB de download aí De download, idiope Download tem 30 Acendi no contrato, né? Mas tá ligado que o contrato sempre mente, né? É foda, amigo É foda É, amigo E agora a gente vai pra onde? Acho que pra lá, né? Pronto Volta pro... Não sobe mais em nada Tem um... Cadê? Vai subindo aí que vai aparecer NPC aí já 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 Caralho, não tem a matar do cara pra evitar isso, né, véi? O quê, rapaz? Vai, caralho A bicha é zoeira, véi Eu falei Caralho, acabou a porra disso aí Morreu Aqui é gank, é, amigo É pra se foder, véi Agora vamos nós, amigo Ô, amigo A bruxa, cuidado, amigo Que ela... Ela faz um... Uma magia negra no chão que prende você, viu, amigo É, amigo Prende e rouba, amigo É o quê? A bruxa de 71, hein? Mais ou menos Pô, amigo Se fosse seu madruga aqui, amigo É você, Satanás Nunca eu joguei essa porra não, hein, véi Só tu? Tu acha que eu tô fazendo aqui porque... Só quem jogou essa porra foi o Jorge, mas o Jorge não lembra de porra nenhum Eu lembro? Eu já te dei várias informações aí É, informação boa pra caralho você já me deu Você que não sabe aproveitar, você é burro Oxi Ué, amigo Ave Maria É tudo de mão beijada nessa porra? Amigo Amigo, ela tem quatro braços, é a Shiva É, amigo É, amigo Com dois ela... Com dois ela invoca as paradas É, amigo Imagina só Ela pode transar com mais de quatro pessoas, amigo Ao mesmo tempo É, pode bater poeta pra quatro, né? Ah, é, amigo Pelo menos isso, né? Já pensou? Que maravilha Já pensou, amigo Ela pode transar com sete, ó Nossa É, amigo Mata os móveis Que a pessoa com o poder desse Que conversa é essa, amigo? Ô, amigo Tá maluco, tá amarrado, amigo Amigo, peraí, impressão minha ou ela vai querer ler a bíblia pra gente, hein? Não Ninguém que eu tô interessado, não É, a bíblia fica aí Ninguém que eu tô interessado, não Ninguém que satanás é o poder EITA Porra Ela botou armadilha, amigo É, cheão Opa, sai de pé Sai de pé Sai de pé Essa porra deve expulir Não, ela some Agora vai aparecer as cópias aí Ó, que caralho Olha as cópias aqui Nossa Já tem pouca vida, né? É É, né? Pouquinha, né? Mas o foda é o seguinte, velho Ela não toma dano, não, amigo Ela toma dano Caralho Eu tô preso de novo, velho Calma Relaxe Que miserável Vai tomar no cu, velho Caralho, me prendeu Já era Eita puta Ela prende já Porra, meu Meu orelha Meu ombro tá coçando, velho Caraca, meu Fica esperto aí, velho Fica esperto aí Ah, ela vai soltar uma sua espira na minha cara Pode ir Ela prende e já chama Pode pegar a carteira já Tomar no cu Vai, amigo Tu quer bater aonde aí? Calma Tava tentando passar aí, filho Vai Estupra, estupra, estupra Fode, fode ela Sai de pé Sai de pé Ela vai teleportar É, ela vai me prender essa porra, velho Caralho, de novo, velho Tomar no cu, velho Aqui a pauta, aqui a pauta Ah, não Que burrice que eu fiz Não Ela botou a trap ali, velho Porra Jorge Caralho Essa trap dura tanto tempo, velho Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Não, filho Não, amigo Morreu, amigo Caralho Nada disso, amigo Não quero espalhar o evangelho, não Evangelho é o caralho Pô, amigo Deixa eu botar o S de Smurf É esse de Splendido, chapa Não, Splendido não É Smurf Vocês são meus Smurfs Smurfites Deixa eu ver aqui Vai ter uma coisa de cena zoeira agora, amigo Tocaram o Sino, amigo É, aí umas gargolas vão te levar lá pra arriba, amigo Oh, amigo Mas tem um item ali que eu queria pegar, amigo Agora já é Perfeito que tem Não, bota aí depois, caralho Não, bota aí depois, caralho Amigo Bem sucedido, amigo Esses gargolas aqui parecem mais o... O satanais, amigo Os amigos do satanais Uhum Só se for Pô, amigo Esses bichos aqui estão me dando medo É tu é bicha, é Ah, vai tomar no cu E agora? Eu queria voltar pro Nexus E agora? Como é que eu faço? É... Não, lá em cima tem o que? Vou ver o que que tem lá em cima Tem uma! Você vai achar uma Arkstone, porra Logo na saída Não posso pegar, não? Que viado Vai pegar uma Arkstone, não? Você pega e enfia no fundo Aí você volta pro Nexus É assim Meu filho da puta Passa isso Você vai voltar voando Que nem uma bruxa na vassoura Viado É isso aí meus putos Vem tá ficando por aqui É... Os ovos vão ficar com potência Então... Podem se despedir amiguinhos Valeu galera Um abraço aí Até a próxima E aquele velho velho Aquele velho abraço E... Fui E... Nada de querer evangelizar A gente veio aqui satanizar a parada Somos malignos e matamos tudo Se gostou dá o like Se inscreva no canal pra zoeira continuar Se não gostou, vai tomar no cu Curtam as páginas e entrem nos grupos Não demora nada Deixem de preguiça Seus insolentes Com isso vocês irão Ficar informado de todo o conteúdo Pergunta Por que a galinha atravessou a rua? Porque ela quis Vão se foder Come ver E aí